Fala rapaziadinha, Link na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E hoje, cara, vou tá ensinando vocês a como pegar o Pack 2 da Twitch de forma gratuita, tá? Pode ser que se por acaso o seu tem ali um erro de condução, né? Pode ser que vocês tenham que pagar por esse pacote de R$7,00 Mas aí vocês podem utilizar esse valor também e assistir lá um mês da Amazon Prime e tudo mais Existem umas séries, coisa e tal, a bagaceira toda Eu tô fazendo essa intro aqui porque eu vou utilizar um tutorial que eu já fiz pra vocês anteriormente Porque não tem necessidade, né? Da gente gravar de novo Então eu vim aqui falar pra vocês realmente já pra fazer uma introdução e também pra me despedir de vocês O conteúdo de hoje no FIFA não foi tão legal Pra você resgatar esse pacote é muito simples, cara Vocês vão entrar no site aqui do Twitch, tá? Vão clicar na coroazinha, não dá pra fazer pelo celular Se por acaso de vocês der qualquer erro, infelizmente eu não sei ajudar vocês Realmente eu tô ensinando somente como fazer Vocês vão entrar no site da Twitch então, clicar na coroazinha Clicando na coroazinha vai abrir essa parada aqui do lado E aqui tá escrito, ó, recompensa dentro do jogo do dia 23 de março ao dia 27 de abril E aí você vai clicar aqui em comece o seu teste grátis, tá, galera? E já vai te redirecionar pra cá Depois disso vocês vão clicar aqui em resgatar agora Vocês estão vendo aqui que o primeiro já foi Não sei se dá pra resgatar o primeiro pra quem não resgatou, tá? Vocês podem até mesmo tentar Mas aí tá aqui, ó Esse pacote, galera, o que que ele tem? Um jogador de overall 81 ou mais, tá? Assim, é um pack meio bosta pra falar a verdade pra vocês Mas pra quem quiser fazer, tá aí Daí depois disso é só vocês clicarem aqui em resgatar agora E depois disso eu vou deixar o tutorial aí ensinando pra vocês Como fazer e como cancelar também, tá? Eu vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Metinha de 700 likes pra trazer mais vídeos assim pra vocês Não siga nas redes sociais Aproveita também e nos siga lá na comunidade do Sparkle, tá? Um fórum de FIFA gratuito Pra todo mundo que tiver dúvida e tudo mais Vocês podem perguntar lá Talvez o pessoal ajude vocês O link vai tá na descrição E é isso, rapaziada Tamo junto, aquele abraço Excelente dia Então você continuando a inscrição Ele vai colocar você pra receber aqui É... Na sua conta E você já tem uma conta da Twitch, né? Você só vai autorizar Então Você vai vir aqui Vai vir pra essa parada Você vai escolher o seu país Vocês tão vendo aqui que é 7 dias o teste gratuito E depois disso é 7 reais Então você vai fazer desse jeito aí o teste gratuito pelo começo, né? Pega o pack e depois cancela Clicando em continuar E você vai vir aqui em Prime Video Porque você tem que ter uma conta da Amazon Prime Aí você tem que criar a sua conta Clica aí em criar a conta E você vai ter que criar a conta aqui com algum e-mail que você tem Depois da sua inscrição Você tem que adicionar um número de cartão de créditos, meus velhos Então você tem que colocar aqui um cartão de crédito válido Depois de adicionar aí o seu cartão, né? Você tem que colocar um endereço Você pode colocar utilizar esse endereço E depois você só vai clicar em continuar Depois que você clica lá em assinar, né? Já aparece aqui Seja bem-vindo a Prime Video Sua inscrição está pronta, ok Quando você faz o login novamente Ele pergunta Deseja vincular a sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon Prime? Você confirma E aí vai ficar rodando aqui algum tempo Na espera de um milagre Depois disso você já vai ser redirecionado para cá Você já vai clicar aqui em resgatar agora E aqui você vai vincular a sua conta para receber os seus itens É muito simples Você vai autorizar aí novamente Provavelmente vai dar aqui, ó A sua conta E o seu e-mail Você vai colocar Vai clicar em próximo Vai colocar aí a sua senha que eles enviaram para o seu celular Você coloca o número aí, né? De boa E coloca entrar Aí você já vai aqui e coloca sim Vinculá-los Simples, simples Pronto, ó Resgatado com sucesso Fazendo isso, rapaziada Vocês já vão ter feito a vinculação da conta E o que vocês fazem? Abram lá o FIFA Recebam o pacote Após receber o pacote Abrir o pacote Ou guardar Você segue esses métodos a seguir Então depois disso Vocês vão aqui no site da Amazon Prime, né? Da Prime Vamos fazer o nosso login Depois que você fez seu login Você vai vir aqui, ó E vai colocar a sua conta Opções de pagamento E aqui vocês estão vendo Seus cartões de crédito e débito O que você vai fazer? Clicar nessa setinha Clicou na setinha? É só você colocar aqui Excluir o método de pagamento Então Ó, se você deseja Que esse método seja debido Para confirmar a exclusão Pronto Deletado Não vai ser mais cobrado No seu cartão de crédito Depois disso Vocês logando aqui Nessa Nesse link Que eu vou deixar para vocês Na descrição Vocês vão encerrar a inscrição Beleza? Antigamente Às vezes O seu cartão Estorna a compra No valor de R$7,90 Mas Para algumas pessoas Inclusive Como foi o meu aqui Não vai dar para fazer Esse estorno Então É por conta e risco De vocês Provavelmente Esse pack Vai sair aí No valor de R$7,90 Então faz aí Por conta e risco Talvez Algumas pessoas aí Podem até conseguir Ter o estorno de volta E sair totalmente De graça O vídeo então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se você não é inscrito No canal E curtiu o conteúdo Se inscreve Ativa o sim Para ser notificado Sempre que tiver vídeo novo Vou ficando por aqui Tamo junto Aquele abraço É nóis E eu fui Tchau 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 Tchau